Vamos voltar pra Curitiba enquanto eu ensaio aqui. São centenas de expositores que trazem produtos, claro, da Índia, sim, mas também da Turquia, Pastão, Tunísia, olha, tudo pra você degustar. Vamos lá com o repórter João Marcelo que tá lá, trazendo essas novidades pra gente. João, boa noite, eu queria tá aí. Boa noite, Zeca, boa noite, Glenda. Zeca, eu confesso, quando me falaram desse vivo aqui pra vocês, eu lembrei de você na hora. E olha só, já dei uma percorrida, tá muito boa a feira. Expositores de países da Ásia, também do Oriente, mas eu quero mostrar pra você, já que você falou de dança, o que que tá rolando agora aqui, ó. Nesse momento, olha lá no palco, Zeca, Camargo, Glenda, apresentação nesse momento. E o público parou pra aplaudir, parou pra assistir e filmar, porque de fato é uma cultura muito diferente, Zeca. São cento e cinquenta expositores, mais ou menos, nesse espaço aqui em Curitiba. Culinária, artesanato, gente fazendo aquelas famosas pachminas, que o Zeca deve conhecer muito bem, como é feita, com preços que são mais baratinhos e até aqueles mais caros. Então, artesanato, culinária e essas apresentações culturais lindas, que a gente, de fato, só conhece pela televisão ou pela internet hoje, né. A feira vai até o dia doze de novembro, então tem tempo pro pessoal poder conhecer, visitar e levar alguma lembrancinha pra casa. Como eu gosto de fazer toda sexta-feira, quando eu entro com vocês, gente, eu pedi pra separar um prato, Zeca, Glenda, olhem isso daqui, ó, as famosas samosas, que são, a gente não sabe se é coxinha, se é pastel, só sabe que é a massa, ela tem uma base de batata e eu fiz questão de abrir aqui, ó, tá difícil, pra mostrar pra vocês, com essas especiarias, temperos que são únicos e que dão pra esses pratos indianos, um sabor que a gente só encontra lá, né. Tem um restaurante aqui em Curitiba que eu frequento bastante, então já tô meio familiarizado. Pra dar aquela provocada de sempre em vocês, aquela mordidinha agora na samosa. Brincadeira, hein. Eu vou dar, conseguiu passar a vontade aí, eu tô com saudade ainda, eu não vou desde 2018 aqui, esses sabores aí que eu sei que vocês estão experimentando, essa dança maravilhosa, você vê que a mão delas, coisa mais bonita, tá sempre... Peraí, você me falou um segredo, qual é o segredo da dica da mão, que é quando você dança... A mão leva o olho, ó, ó, olho, olho, olho na mão, aqui, 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 aqui. Não se importa, né, peraí. Mas olha... Agora, o João Marcelo, eu vou dizer um negócio, o João Marcelo só vai na boa. Ele tá sempre muito bem, no lugar certo, no momento certo, se alimentando bem, o João Marcelo sendo adado. E a gente adora ver, vamos lá.